Portugal vai, pela primeira vez, receber o World Cheese Awards. A 36ª edição do mega-evento, dedicado ao queijo, vai reunir, de 15 a 17 de novembro, em Viseu, centenas de especialistas, compradores e críticos gastronómicos. São pelo menos 4.500 queijos a concurso. O recorde neste momento, não estou a dizer de cor, mas parece que está em 4.560 e nós queremos batê-lo. São 250 júris internacionais. E este é um ponto importante, porque as pessoas pensam em júris, mas quem são os júris deste concurso? São compradores mundiais, são traders de queijo, são responsáveis de grandes cadeias de distribuição a nível alimentar no mundo e, portanto, é fundamental os nossos queijos poderem ser avaliados por eles como porta de saída para umas futuras exportações. São 150 jornalistas que vêm de 4 continentes. E isto é uma oportunidade do país poder ser conhecido lá fora pelas melhores razões que nós temos para poder ser conhecidos lá fora. E se nós ganhamos o maior evento do mundo do setor, o mundo ganha o melhor que Portugal tem e isso para mim era as suas gentes e Viseu representa muito desse património cultural e humano que o país tem e para nós foi uma decisão muito simples. Foi poder, com todo o respeito para Lisboa, Porto e Algarve, que obviamente são locais muito importantes, mas Portugal é muito mais do que isso. Portanto, Viseu e Zona Centro acabou por ser uma escolha natural para trazer o evento. A seleção de Viseu e do Centro do país, como anfitriões, resultou de um esforço conjunto de diversas entidades. As CIMS Viseu de Anlafões, Beiras e Serra da Estrela, Beira Baixa e Região de Coimbra. E ainda a Turismo Centro de Portugal, a Agência Regional de Promoção Turística do Centro de Portugal, Inove Cluster e a empresa Urban Nature. A assinatura do protocolo de compromisso aconteceu na tarde desta terça-feira, na Casa da Ribeira, em Viseu. Eu não tenho esse valor, mas sei que é um investimento a ordem dos 600 mil euros, penso que um pouco mais até, mas que repartido por várias entidades é relativamente suportável com facilidade, mas esperamos, e é assim que se fazem os eventos e que se analisam, é que traga um retorno muitíssimo maior. Não só de forma imediata, e de forma imediata seguramente vamos ter as nossas unidades hoteleiras todas cheias, os produtores terão aqui os seus produtos também, mas é também um investimento no futuro. Quem vem agora pode ser aqui o que eles não os façam esquecer de voltar outra vez. É uma promoção, uma divulgação do nosso território com uma escala muito grande. E obviamente o nosso turismo no centro e a Agência de Promoção Externa estamos a trabalhar em trazer eventos com esta dimensão. Veja-se, por exemplo, a Vuelta. Portanto, e aqui eu quero salientar isto, que todas as entidades públicas souberam trabalhar no fundo num objetivo comum que foi conseguirmos ficar com o evento e conseguimos. O primeiro dia do evento está reservado à competição. Já nos posteriores, o público é convidado a ver e aprovar os melhores queijos do mundo no pavilhão multiusos. A organização espera ter uma presença nacional que ultrapasse os 100 participantes. Pode concorrer todo o tipo de queijo de produção artesanal e as inscrições, que decorrem de 13 de junho a 16 de setembro, devem ser feitas no sítio do World Cheese Awards.